ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra as presenças do deputado Eli Tarquinio e da deputada Ione Pinheiro. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Nádia Somec, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, solicitando que a casa divulgue os resultados da realização do Congresso Mundial de Arquitetos, da União Internacional de Arquitetos, publicado no Diário do Legislativo de 23 de nove de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimentos de números 9.376 de 2021, de autoria do deputado Jean Freire, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Ectonha pelos 210 anos deste município. Requerimento 9.385 de 2021, de autoria do deputado Jean Freire, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade do município de Carmo, do Paranaíba, pelos 134 anos deste município. Requerimento 9.395 de 2001, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade do município de Frutal, pelos 134 anos deste município. Requerimento 9.396 de 2021, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Monte Carmelo, pelo aniversário deste município. Requerimento 9.406 de 2021, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja formulado manifestação de pesar pelo fornecimento de Luiz Carlos Maciel, ex-prefeito de Ouro Fino. Em discussão, em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a grave situação em que se encontra o rio Araçuaí, bem como a adoção de medidas para a sua revitalização e verificação da possibilidade de instalação de barragens, já projetadas pela Companhia Energética de Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Cleitinha Zevedo. Requer seja encaminhada a diretoria-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações das cidades que foram afetadas positivamente e negativamente pelas novas regulamentações tarifárias nº 154 de 2021 e 155 de 2021, a fim de subsidiar a audiência pública para debater tal assunto. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, que requer, seja realizada a audiência pública para debater a efetividade do programa habitacional aplicado pelo Governo Federal aos munícipes de Ituiutaba, Minas Gerais e por demais órgãos vinculados nos bairros de Nova Ituiutaba II, Nova Ituiutaba IV, além de outros bairros que não foram entregues efetivamente à posse dos imóveis e estão em estado de abandono e depreciação há mais de cinco anos, segundo relatos de moradores daquela localidade que aguardam pela solução do caso. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer, seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais, socioeconômicos e reflexões regionais da construção da fábrica de cervejaria Heineken, no município de Pedro Leopoldo. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer, seja encaminhado a Segov, pedido de providências para que sejam encaminhados em caráter de urgência, recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, buscando reconstruir as pontes, calçadas, espaços públicos, comércios e residências nos distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo, em decorrência das fortes chuvas que assolaram esta cidade, no dia 19 de outubro de 2021. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer, seja repassado em caráter de urgência, seja encaminhado a Segov, pedido de providências para que seja repassado em caráter de urgência, recursos financeiros à Prefeitura de Ouro Preto, buscando auxiliar, amparar e garantir o acesso a serviços como saúde, moradia e alimentação, bem como as condições de infraestrutura, principalmente aos distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo, em decorrência das fortes chuvas que assolaram esta cidade, no dia 19 de outubro de 2021. Requerimento também de autoria do deputado Betão, que requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, SEDEC, pedido de providências para que sejam encaminhados em caráter de urgência equipes multidisciplinares de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e assistentes sociais, bem como brigadistas, socorristas, além de geólogos, geógrafos e engenheiros, buscando acompanhar, amparar e auxiliar os moradores dos distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo, localizados no município de Ouro Preto, em decorrência das fortes chuvas que assolaram esta cidade, no dia 19 de outubro de 2021. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passa a presidência para o deputado Elitar Queen para votação de matéria de minha autoria. A deputada que subscreve, esse é o primeiro requerimento, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a atual situação da regularização fundiária no Estado e, em especial, na região do Vale do Aço. O requerimento é da deputada Rosângela Reis. Da mesma forma, Rosângela Reis, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Administração Pública, para debater os impactos do desmembramento do DETRAN, da Polícia Civil, no atendimento da população nos municípios do interior do Estado, em especial na região da Vale do Aço, conforme dispõe o Projeto de Lei nº 2.924, barra 2021, de autoridade do governador do Estado, Romeu Zema, da deputada Rosângela Reis, o mesmo requerimento. Terceiro requerimento, deputada Rosângela Reis, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater os impactos do desmembramento do DETRAN, da Polícia Civil, no atendimento da população aos municípios do interior do Estado, em especial da região do Vale do Aço, conforme dispõe o Projeto de Lei nº 2.924, barra 2021, de autoridade do governador do Estado. Então, são três requerimentos e nós vamos colocar em votação os requerimentos. A deputada e os deputados, as deputadas e os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os três requerimentos. Eu retorno a palavra à presidente, Rosângela Reis. Agradecemos, deputado Elita Arquini, e indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nesta fase. Agradecemos os deputados aqui que fizeram coro para a votação desses requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Bom demais.